E aí galera, voltando aqui, estou na rodovia dos imigrantes, olha como é que está esse negócio, a bagaceira está feia, está feio o negócio por aqui Já vi que eu vou pegar uma operação com boio, neblina, atenção total pessoal, as vezes você está olhando para uma neblina aí, você vê um carro com a lanterna longe pra caramba E quando você pensa que não, ele está bem pertinho, olha eu estou a 95 por hora, estou tendo uma visão muito pequena aqui Nossa, o negócio está louco Deixa eu pegar pra cá, pra cá, maravilha que vem Fica atento pessoal, porque esse horário é horário de caminhão aí, olha, pela direita, na faixa que eu estou Então, fica atento aí, olha o motoqueiro, está vendo, apareceu o motoqueiro, estou vendo o motoqueiro ali, não sei se dá pra vocês verem Está bem pertinho, apareceu do nada, está vendo Vou sair daqui atrás dele Está tudo embaçado galera, olha como é que anda esse negócio aqui hoje Vai dar seis horas da manhã ainda, da tarde Agora está louco Está tendo comboio, previsão de sair da casa a 30 minutos Nossa, alguém está vendo alguma coisa aí? É galera, surpresa No finalzinho da tarde Vou por aqui pessoal, porque fiquei esperto agora Sinceramente, eu não estou vendo nada Está tudo embaçado Olha só que situação Nossa, que neblina forte está hoje aqui pessoal Cadê uma praça de pedágio? Meu Deus do céu Olha Olha galera, está vendo? Apareceu de repente Está vendo? Tudo parado Estou preocupado aqui com o carro aqui agora, atrás de mim Ok, beleza, já parou Ok Beleza galera Depois nós voltamos aí de novo aí Tchau 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 Tchau